e fala galera como é que você está mais um vídeo aqui do costa top com dicas bacana para vocês vamos falar hoje de um assunto é muito relevante aí né a galera vem nos pergunta e hoje decidimos aí fazer um vídeo para vocês mas você que ainda não é inscrito nosso canal já se inscreve é dá aquele like aí para ajudar nosso trabalho ativa o sininho notificações para quando tiver vídeo novo aqui o YouTube de notificar que já tem vídeo novo aqui no canal e agora você pode ser membro galera pois sim você pode ser membro desse canal e participar do grupo do WhatsApp para membros e tirar sua dúvida diretamente conosco caso deseja vamos tá falando hoje a respeito das paletas qual é o tempo certo para troca das paletas aí do limpador pessoal o tempo correto aí para você que você está trocando essas paletas do limpador aí é de um ano essa paleta né ela pode aí ter a durabilidade dela reduzida em até a metade ou seja de um ano aí pode cair para seis meses dependendo de alguns fatores aí principalmente aí o fator aí né do sol o sol é ela gride muito aqui a borracha e aí resseca né E aí ressecando tem alguns sinais aí que essa borracha ela começa a apresentar aí mas geralmente galera essa paleta é para durar um ano tendo alguns cuidados Claro né é principalmente aí você não deixar seu carro não só exposto não só aí é aqueles carros aí que a vez não tem garagem dormi na rua dormi no tempo aí o sol começa a ressecar a borracha principalmente quando ela tá em contato com o vidro aí né devido à temperatura o vidro começa a esquentar e aí a parte da borracha aqui começa a ressecar aí então a alta temperatura aí o sol ela acaba danificando essa borracha do limpador com tempo aí e aí acaba reduzindo né de um ano para seis meses aí aí começa a apresentar alguns sinais de que essa borracha aí já está com problema né até até mesmo um ano aí ou até mais de um ano tem aí pessoas que usa mais de um ano aí você vai ver alguns sinais costas sinais é faixa de de água no vidro né não vai limpar direito vai ficar uma faixa de água no vidro é vidro embaçado vai ficar embaçado o vidro não vai limpar direito que isso aqui galera né essa borracha ela faz a mesma função de um rodo aí então se não limpar direito aí vai ficar sujeira no seu vidro ainda aí né ficar embaçado é barulhos né trepidação é borracha vai ficar ressecada essa borracha galera ficar quebradiça vai ficar torta aí serrilhada né então tudo sair pode acontecer nessa borracha aqui e barulho né trepidação quando você tá usando você observa que fica aquele barulho aí infernal no seu vidro aí e aí meu amigo você acaba até às vezes desligando né o limpador por conta disso devido o barulho e aí tem a questão também né que pode deixar riscos pode deixar risco no seu vidro aí é acabar riscando arranhando o vidro do seu carro aí e o prejuízo ser maior né em vez de você ter o prejuízo aí de comprar uma paleta dessa você pode ter o prejuízo aí até mesmo tá trocando um vidro desse que não é barato então galera fica atento aí chegou a um ano aí é essa paleta é a durabilidade dela aí sua vida útil é cerca de um ano ela pode é essa durabilidade pode cair pela metade drasticamente aí se seu carro ele é um carro pessoal que fica muito no sol e você trabalha o carro fica não só às vezes o carro não tem uma garagem fica não só outro fator também galera é o pessoal que usa detergente né aquele sabão líquido que a galera usa aí para tá lavando pratos e às vezes o pessoal coloca aí né é no reservatório ali aqui para trás linchando aí para tá limpando é o vidro aí isso também galera resseca a borracha esse sabão ele não é apropriado acaba ressecando essa borracha aí é acabar ressecando a borracha e aí começa a borracha também a ficar já ressecada a começa a fazer barulho também no seu vidro aí então você pode você mesmo pode tá tirando aqui né e verificando aí a borracha se ela já não está quebradiça se ela não está torta e regular serrilhada é tudo isso aí né então galera é preciso ter alguns cuidados com seu carro principalmente aí é com as paletas do do limpador de para-brisa aí certo para verificar se elas já estão na hora de fazer a troca eu espero que você tenha gostado desse vídeo um forte abraço até os próximos vídeos e fui E aí E aí